E aí meus parceiros, tudo bem aí? Oi aqui, dá uma raçãozinha pra sacar aqui, ó É um falero de milho Que a gente dá de macete pra elas Porque tá na seca aqui Aí tem que dar um falero pra elas todo dia, véi Porque senão fala que é demais, essas cabras Eu dou falero, locena, palma Mas tá um pouco fraco, porque a roça também acabou, hein Aí eu vou dar ali uns falero pra elas ali, viu Olha aí meus parceiros, é aqui sim, ó É de mil, galera, ó Mas é aqui sim Falei bem cheio de mil, um litro Aí eu vou lá Olha o cachorro velho, deitado aí Acorda Esse é o mais velho que tem Esse aqui só tem até uns 5 anos Esse cachorro aí Esse aqui é o meu Meu pretinho Tá tristão Ei, garoto Não vai sair, mas o gado já é eu Esse aí é o perigo, ó Esse mordigento, hein Tem cara de... De larga também não Certo, moleque Bora lá, parceiro É, aqui, véi, tá ruim Esse aqui, entrou a ceia aqui demais Entrou a ceia aqui, a roça também acabou aqui Essa rocissa tem malva As outras roças não pode levar não Porque não tá roça ali A ceia não é bom pra cabra É pagada a ceia Aí ela sai porque É pouco fio de arame A ceia também é boa não, pessoal Aqui, ó Ó Essa ceia aqui Essa não passa não Aqui, essa aqui é tudo mansa Aqui, ó Não subiu, vai vir tudo Você quer ver? Olha, hein Só subia, vem, ó Já era Subiu Esse bicho chega Tem um ali mancando ali Acho que é espinho de quiabeta, certeza E bora Aqui é um coxo aqui de peroba, ó O pai que fez coxo de peroba aqui, ó Uma peroba tava morta na roça da pessoa E fiz um coxo aqui Bom Monta pra ração pra cara Ração pra gado Ração pra gado Oi, pessoal Contou uma história aqui pra vocês aqui Você vai pensar que na redada é mais redada Aqui tinha 25 Pé de Maracaru na roça aqui, ó 25 pé Aí os pés não é muito grande não Os pés mais ou menos É uns pés meio assim Pequeninho, novo, né Tinha uns Tinha uns que já tinha Tinha uns que tinha Tinha dois metros e pouco de altura já Uns que tá até grosso já Esse pódio aqui meu aqui Esse pódio branco aí Comeu tudo Divulou tudo, Edu Ruia madeira Cheia na madeira Quebrava no chifre E divulava no chão e comia Aí tá aqui, ó Sobrou só isso aqui só Que é grosso Chefez pra caro aqui Grossão Aumentar essa tarefa aqui, ó De ruíto Tomei de boda Ruíto, ó Aqui, ó Ruíto que tomeu boda Aqui já tem Um metro e pouco Quase dois metros de altura Eu tenho um metro e setenta e pouco Foi ruim, né, ó Sobrou só esse E um lá embaixo, ó Esse boda aí De bulmagrado tudo aqui Da roça quente Esse daí, esse boda aí, ó Ele tá capado agora O AKP já tá Ele tem dois anos e pouco O AKP já Ele é um boda bom Mas acho que ninguém comprou ele Ninguém comprou o boda Minha mão aqui Eu tava vendendo por Quase seis reais de boda aqui Mas não tem que comprar não Três daqui tomei A capa aí tomei isso daí, ó Aí, bora Aí tem que Comprar um novo, né Mas eu preciso Lirar as cabras logo Lirar as turmas E criar mais cabras não Eu gosto aqui Fumar de cabinha aí, ó Pra criar mais gado Mais meoga E criar cabras E aqui Ventando muito caro, gente Ventando Ó Abreguinhas aí, ó Aqui venta um K2 De meu acedo Aqui Mais do tempo já Faz frio De meu acedo É mesmo ventar aí E aí, pessoal Aê, pessoal Escreve meu canal aqui, pessoal Escreve meu canal aqui Ative o sininho aí Deixa o que like bom lá Pra mim, pessoal Me ajuda aí Tô com 23 inscritos já Graças a Deus Que tá subindo cada dia mais Não diga aí Que vocês assistem o vídeo aí Dá um show aí Pra vida aí, pessoal Valeu, pessoal Escreve meu canal aí, viu